Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui os dois tipos de mandioca que eu tenho que tem gente que não conhece os tipos de mandioca essa mandioca aqui é amarela, é aquela mandioca de mesa como é que você conhece? você corta um pedacinho dela assim, até a madeira dela é amarelinha amarelinha aqui dentro, a madeira dela é amarela, a mandioca amarela aí eu tenho dois tipos de mandioca aqui na minha chacra é a canela de urubu, que é essa aqui essa aqui é a canela de urubu, é uma mandioca muito boa com seis meses você já pode estar arrancando que ela já tem mandioca, só que a mandioca dela a raiz dela é branca, mas é uma mandioca muito boa, deliciosa cozinha bem, o cozinhamento dela é muito bom aí essa mandioca aqui roxa, pra quem não conhece o nome dela é canela de urubu e essa aqui é a mandioca amarela que eu tenho, esses dois tipos de mandioca que eu tenho aqui e mostrar pra vocês, porque às vezes alguém não sabe, vai pegar uma rama que agora está no tempo do plantio eu não sei onde você mora e qual é o tempo do plantio, aí você vai escolher essa canela de urubu aí, você conhece assim, porque o caldo dela é vermelho e escuro às vezes ela fica mais escura ainda, porque essa aqui já está numa idade, aí ela fica mais clarinha mas quando ela está novinha, ela fica bem escura canela de urubu é essa aqui e essa aqui é amarela olha a diferença dela o caldo dela pra aquele dali que aquele dali é roxo, e esse aqui, ó o caldo é mais claro aí na hora que você for comprar ou você pegar pra plantar, você sabe só é quebrar aqui que você vê a raiz dela é amarela e o caldo dela também é amarelo aí você identifica pra você ter e saber qual é a qualidade da mandioca que você está plantando e é bom assim, é onde você mora você se identificar aquela mandioca que dá mais essas duas mandioca que deu muito bem aqui na minha chacra na minha região eu lucro muito bem, o lucro dela é muito bom desses dois tipos de mandioca eu só tenho desses dois tipos e queria mostrar pra vocês e falar pra vocês ensinar, quando vocês for plantar vocês sabem identificar os tipos de mandioca tem outros tipos, né, mas eu só tenho esses dois tipos aqui e tô mostrando pra vocês que eu gosto de mostrar pra vocês e falar da mandioca esses dois tipos de mandioca é muito bom eu gosto bastante porque eles o rendimento deles é muito bom aqui nessa região aí vocês identificam aí na região de vocês quando vocês for plantar e eu queria passar esse conhecimento pra vocês e quem gostar desse vídeo ativa o sininho e deixe seu like e compartilhe com todas as pessoas que gostam que tem muita gente que não conhece quando vai plantar a mandioca e não conhece aí vocês façam pra eles e um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês e muita gratidão por tudo e um abraço e um abraço